Que o Mundial de Jiu-Jitsu foi algo absurdo, né? Foi muito bom, você já deve ter sabido. Mas será que realmente você soube todos os momentos marcantes desse Mundial? Fica comigo nesse vídeo até o final que a gente vai relembrar tudo o que aconteceu de mais marcante nesse evento. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal aqui a gente fala tudo sobre Jiu-Jitsu e hoje é que a gente vai relembrar aí os momentos marcantes desse Mundial de Jiu-Jitsu que acabou de acabar aí e a gente tá ainda respirando o Mundial de Jiu-Jitsu, tá respirando muito Jiu-Jitsu e a gente vai relembrar aqui tudo o que aconteceu de mais intenso e de mais legal nesses últimos dias. E eu já peço pra você soltar o like, Maroto, nesse vídeo aqui porque vai ser um vídeo assim daqueles, cara, top, legal demais. É claro que a gente podia falar aqui sobre os títulos, quem ganhou muito título e tudo mais mas você já deve saber, como eu disse, a gente aqui quer pegar aqueles momentos que realmente vão ficar na memória da galera, né? Títulos todo ano a gente tem, cara, todo ano a gente tem mais de 20 pessoas aí recebendo medalhas e tudo mais e aí, claro que todas elas ficam na história mas é aqueles momentos que fazem a diferença, é aí que a gente quer chegar, tá? Então esse vídeo aqui é realmente pra gente relembrar isso. Cara, e o primeiro momento que eu tenho que dizer aqui pra vocês, cara, que com certeza vai ficar marcado, cara, como realmente um momento marcante foi quando eu recebi esse presentão aqui da Insider, essa camiseta Tech T-shirt aí do novo parceiro do canal. Se você ainda não conhece a Insider, é uma marca fantástica que une dois fatores que eu acho que são extremamente fundamentais. Um deles é a tecnologia e o outro é a funcionalidade. Toda a camiseta da Insider, toda a roupa da Insider, logo depois que você lavou, meu amigo, você pode já tirar do varal, já coloca no seu corpo aí, que não precisa passar, desamassa no seu próprio corpo, uma tecnologia inovadora. Se você deixou dentro da mochila, cara, aparentemente você tirou lá, tá meio amassadinha e tal, coloca no teu corpo, meu irmão, que tá resolvido o seu problema. E além disso, é claro, tem tecnologia anti-odor, ela não fica com cheiro, ela te ajuda a... Cara, ela é respirável, você não vai ter aquele problema de sair aí com cheiro ruim, com fedor e tal. E, cara, como eu uso a minha camiseta da Insider, né, só pra você ter uma ideia, mesmo depois do treino de jiu-jitsu, mesmo depois de tomar banho e tal, eu ainda, cara, continuo suando, sabe, aquele negócio que o cara ainda tá muito quente e tudo mais. E como eu treino à noite, cara, eu geralmente faço alguma coisa depois do treino, eu saio com a ideia, a gente vai pra jantar e tal, né. E aí, meu irmão, eu uso minha camiseta logo depois, porque mesmo se eu suar e tal, não vou ter problema com cheiro e tal. E além do mais, cara, você pode usar também, se você não tiver uma hash guard, por exemplo, você pode usar ela por debaixo do kimono, ela também vai servir pra você usar. Eu já usei também, já fiz o teste, então, cara, vale bem a pena, ela é bem resistente, vai te ajudar muito nisso também. E o melhor de tudo é que a galera da Insider disponibilizou um cupom de desconto aqui pra todo mundo que acompanhou Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, o cupom de desconto é Muito Mais Ação 12, tá? Fica ligado, Muito Mais Ação 12, você ganha 12% de desconto na compra do site, você pode comprar o que você quiser lá no site, que é 12% de desconto, o primeiro link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Galera, uma coisa que a gente tem que relembrar aqui e que realmente vai ficar pra história do Jiu-Jitsu é o Wellington Megaton Dias, o Megaton, que é pai da Mackenzie Dare, que é campeã mundial de Jiu-Jitsu, atleta do UFC. Ele se tornou, aos 55 anos de idade, o primeiro faixa coral de Jiu-Jitsu a competir o Mundial Adulto da IBJJF. Essa conquista é verdadeiramente inspiradora e demonstra a dedicação, o comprometimento e a paixão do Megaton pelo esporte ao longo da sua vida. Megaton é um exemplo pro mundo do Jiu-Jitsu, pois mostra que a idade não é uma barreira quando se trata de alcançar os seus sonhos e superar os limites. A sua participação no Mundial Adulto da IBJJF é um feito notável, considerando a intensidade e o nível dessa competição. Ele nos mostrou que é possível enfrentar desafios e competir em alto nível, independente da sua idade. Embora Megaton tenha perdido em sua primeira luta, isso não diminui em nada o brilho do seu feito. Ele inspirou muitos praticantes de Jiu-Jitsu ao redor do mundo, mostrando que é importante ter coragem, determinação e persistência para buscar seus objetivos, independente do resultado final. Além disso, Megaton também é um exemplo de longevidade e bem-estar físico. Sua dedicação aos treinamentos e estilo de vida saudável ao longo dos anos contribuiu para sua capacidade de competir em um evento em alto nível aos 55 anos de idade. Sua história é um lembrete de que o esporte pode ser uma fonte de saúde, vitalidade e felicidade em todas as fases da sua vida. Megaton merece todo o reconhecimento e aplausos pela sua coragem, pela sua determinação em competir mais um Mundial de Jiu-Jitsu. Sua participação é inspiradora e é um lembrete de que nunca é tarde para perseguir os seus sonhos e desafiar os nossos próprios limites. Que o seu exemplo continue a motivar e inspirar muitos atletas a buscar os seus objetivos e acreditar no seu potencial, independente da idade ou das circunstâncias. Um outro momento extremamente importante aconteceu logo após as semifinais. Enquanto os atletas estão se preparando para as finais, a IBJJF realiza um momento, que é o momento de premiação do ranking anual. Nesse momento, as equipes e os atletas são reconhecidos e são premiados pelo seu desempenho ao longo do ano que passou. Porém, esse momento especial vai além das premiações, pois é também o momento que a IBJJF anuncia os atletas que serão homenageados e que entrarão para o Hall da Fama. E nesse ano, nós tivemos uma inclusão extremamente emocionante e significativa para o Hall da Fama, o nosso saudoso e idolatrado Leandro Loh. Sua contribuição para o Jiu-Jitsu e sua trajetória brilhante foram reconhecidas e foram celebradas. Durante a cerimônia realizada na Pirâmide, Leandro foi representado por sua mãe e sua irmã, que receberam a homenagem das mãos do mestre Carlinhos Gracie. Essa homenagem é um verdadeiro testemunho do legado deixado por Leandro Loh no mundo do Jiu-Jitsu. Sua técnica, habilidade e dedicação inspiraram inúmeros praticantes do esporte ao redor do mundo. Ele se tornou uma referência e um ícone para muitos. E sua inclusão no Hall da Fama é uma maneira de eternizar sua contribuição para a história do Jiu-Jitsu. É um momento de grande emoção e reconhecimento para a família do Leandro Loh, que tem um orgulho enorme em ver seu ente querido sendo honrado de uma maneira tão especial. A homenagem não apenas enaltece as conquistas do Leandro Loh, mas também destaca sua importância como exemplo de determinação, superação e excelência no esporte. Leandro Loh sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu e sua inclusão no Hall da Fama é um tributo merecido à sua história notável. E que ela continue inspirando futuras gerações de atletas e que seu legado perdure como uma fonte de inspiração e motivação para todos aqueles que buscam a excelência no Jiu-Jitsu. O próximo momento aqui foram dois momentos em apenas uma luta só. Na final absoluto faixa preta feminino, tivemos um encontro emocionante, uma luta emocionante entre Gabi Pessanha e Ana Carolina Vieira Sur, a Baby. A luta estava transcorrendo bem de uma forma normal, até com um determinado momento a Gabi demonstrando uma certa superioridade. Porém, em um determinado momento, quando ela conseguiu pegar as costas da Baby, ela encaixou um estrangulamento. Por alguns segundos, a Gabi manteve essa posição, manteve a pressão, enquanto o árbitro observava a situação. E foi nesse momento que eles perceberam que a Baby tinha apagado. A Baby ficou nessa condição por algum tempo, ela recebeu o atendimento médico e aparentemente, depois de ter recobrado os sentidos, ela foi levada ao centro do tatame para acompanhar o momento em que a Gabi seria anunciada como vencedora. Porém, meus amigos, ficou evidente que ela estava atordoada e era visível que ela não tinha condições de permanecer ali. E esse, na minha opinião, foi também um dos momentos mais marcantes desse Mundial. Porque despertou uma mistura de emoções em todo o público que estava presente no ginásio e quem estava acompanhando as lutas ao redor do mundo. Foi um momento muito feliz pelo ouro duplo da Gabi Peçanha, mas também foi um momento de grande preocupação pela saúde da Baby. E esse momento onde temos a alegria do ouro duplo e a preocupação com a saúde do atleta, para mim, foi um dos momentos mais marcantes desse Mundial. Outro momento que também foi muito marcante nesse Mundial e que coroou uma campanha impecável foi a finalização do Vitor Hugo na final do Absoluto Faixa Preta. Vitor e Eric já haviam se enfrentado duas vezes na Faixa Preta em ocasiões anteriores. E nessas duas ocasiões, o Eric tinha saído vitorioso. Uma vez por pontos e a outra foi decidida nas vantagens que foi no GP do BGG Stars. No entanto, meus amigos, dessa vez foi a vez do Vitor Hugo brilhar. Aos 2 minutos e 4 segundos de luta da final do Absoluto do Mundial, após o Eric ter raspado o Vitor Hugo, ele conseguiu envolver as pernas ali do oponente e encaixou uma leg lock perfeita, meus amigos. Com isso, ele finalizou o Eric e levou pra casa o tão sonhado ouro duplo. Essa vitória representa não apenas o momento de superação pelo Vitor Hugo ter vencido, Eric depois de ter um histórico de duas derrotas, mas também mostra esse exemplo de resiliência e persistência que é o Vitor Hugo. Esse triunfo na final do Absoluto Faixa Preta é um resultado da sua dedicação e determinação. Parabéns, Vitor Hugo, por sua conquista memorável e por inspirar a comunidade do Jiu-Jitsu com seu desempenho excepcional e irretocável. Com certeza absoluta, esse é um dos momentos mais marcantes do Jiu-Jitsu Mundial. Eu não podia deixar de destacar aqui um outro momento que também foi assustador, digamos assim, cara, que foi o nosso amigo Pedro Maia. Ele teve um desempenho impressionante na categoria preso leve nesse Mundial, chegando na final até onde ele enfrentou o Jonathan Alves e ele acabou perdendo com o Jonathan Alves e ficou no segundo lugar nessa competição. No entanto, o que a maioria das pessoas talvez não tenha acompanhado é o que aconteceu na luta dele contra o Alaia Dorsey. Meus amigos, há 1 minuto e 56 de lutas, quando eles estavam ali envolvidos em uma posição de meia guarda e tal, o Pedro passando, o Pedro acabou aplicando, entrando num estrangulamento. Surpreendentemente, o Alaia conseguiu ficar em pé e tal, mas o Pedro não soltou o estrangulamento. E, meus amigos, o que aconteceu foi, eu digo, assombroso. O Alaia apagou em pé, cara, apagou em pé. Foi um momento realmente incrível, né? Ao mesmo tempo cheio de tensão, né? Pela situação, mas com certeza foi um episódio que mostra, cara, a determinação e a vontade de vencer do Pedro Maia. Mostrou que ele realmente veio pra disputar entre os melhores, cara, e com certeza a habilidade e a insistência, né, cara, naqueles estrangulamentos fizeram a diferença. Cara, com toda certeza, aquele ali foi um momento que ele se encheu de vontade, de motivação, né, que empurrou ele pra frente pra fazer a campanha que ele fez, que foi realmente sinistra. E, meus amigos, eu não podia deixar de destacar aqui, né? Eu abri uma caixinha lá nos meus stories do Instagram e eu pedi ajuda pra vocês, pra que vocês me dissessem quais eram, pra vocês, né, os momentos mais marcantes desse Mundial de Jiu-Jitsu. E, cara, das, sei lá, 400 mensagens que eu recebi, 380 mensagens mencionaram um nome, Janssei Gomes. Rapaziada, o Nenego foi impressionante. Na semifinal, ele venceu um dos favoritos aí, que foi o Tai Rutolo, né, conseguiu uma vitória lá linda, mas foi na final que ele escreveu o seu nome na história do esporte. Ele enfrentou nada mais, nada menos que o Tai Nandau, pro bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, tricampeão europeu, tricampeão do Pan-Americano, que era o favorito indiscutível pra conquistar aí o peso, o ouro no peso médio. E, meus amigos, o Nenego, ele não se entimidou com o Tai Nandau. Ele partiu pra cima, né, determinado em deixar sua marca e alcançar a vitória. E pra loucura de todo mundo que tava presente lá na pirâmide, o Nenego saiu vitorioso desse combate, né, que foi realmente emocionante e levou o ouro pra casa. O Nenego, o Nenego, o Nenego, o Nenego, o Nenego, esse feito foi um verdadeiro delírio pra todos que acompanharam o evento. Nenego mostrou coragem, técnica e uma incrível força de vontade. A sua performance conquistou o coração dos fãs do Jiu-Jitsu e colocou ele definitivamente entre os melhores do mundo no esporte. A popularidade do Nenego entre aqueles que responderam a enquete, né, que eu coloquei lá no Instagram, demonstra o impacto, né, que ele teve nesse mundial. Seu desempenho excepcional cativou a atenção de todo mundo, né, e com certeza é o destaque incontestável desse campeonato. Nenego, parabéns, irmão, foi animal, foi demais. E obrigado por proporcionar esse movimento emocionante e tão marcante. Com certeza vai ficar pra história. Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, solta o like maroto, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e escreve nos comentários se tem mais algum momento que você acha que foi marcante aí nesse mundial, beleza? Não esquece, Insider, muito mais ação 12. Primeiro link nos comentários e primeiro link na descrição do vídeo. Tamo junto, é nóis. Forte abraço, muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Osss!